Está aqui o Dunglei voando aqui hoje, 15 de setembro de 2013, né? A retomada é da Mito, né? Vai tentar aí, né? Vamos ver o que vai dar, Luiz. Rapaz, o dono do terreno aqui é nota 10, murou o terreno, botou o portão. Não, não se incomoda com a gente não ver o canal. E está aí o Dunglei, que máquina é essa aí, Dunglei? Olha, o que é? Ah, tá bom, decola aí, comandante. Aí, começa o Dunglei, vai aí fazer suas manobras. Vixe, Maria, rapaz, o ônibus, rapaz. Rapaz, está aí, pensa no piloto 3D de primeira. Ele não é afabado, não. Ele não se incomoda com a gente filmar, não. Ficava aqui a tranquilidade. Está aí, Alberto, a Mito, aqui, é tomada, aqui, o pessoal aqui, né? Aqui, o pessoal aqui, vendo o voo do comandante Dunglei aqui. Está aí, a retomada da Mito, e está aí o Dunglei voando aí, fazendo aí suas manobras aí, sendo apreciado aí pela galera, né? E está aí, o Alberto fazendo falta aqui, e a turma voando. Está aí. Vamos botar a grama, que a grama está um pouco alto. Botar a grama, né? Está aí o comandante Dunglei voando aí sua máquina. Dunglei, é o voo de doço, né? É. Rapaz, o voo de doço está aí. Onde os comandantes ficam todos investidos. Todos investidos, né? E aí está em ágio, né? Está em ágio, está aí. Olha aí, William. O homem está parando no mato também. William Veras, lá do Aero Jackson, foi que fez um vídeo comigo lá. Muito bom, né? Olha aí, William, olha aí, olha aí, William. Olha aí. Muito perdido, muito perdido isso aí. Então está aqui o Dunglei, o comandante agora vai pousar. Vamos registrar o pouso dele. Como decola e pousa, ele não decola e quebra, não. Aí não é o Luiz Antônio, não. O Dunglei. Está aí, pousando aqui o helicóptero. Vai. Valeu, comandante Dunglei. Valeu, comandante Dunglei.